Se quer seguir, narra, não uma aventura, mas experiência. Aqui me induziram, alternadamente, séries de raciocínios e intuições. Como é que o senhor, eu e os restantes próximos somos no visível? Na manhã de hoje, por um decreto, a conexão da internet do país foi interrompida sem data de restabelecimento. Eu acho que eu já te vi por aqui. Eu moro no 64. Mas você é foda ficar aqui hoje. Eu queria ir pra praia. Quer ir comigo? Imagina eu morar numa casa dessa? Você sabe que você tem problema. Não tem ninguém nessa época do ano. Não vou. Bem-vindo. Fica à vontade. Vamos embora, vai. Mano, você não vai fazer nada melhor do que estar aqui hoje. Desliga isso. Não sabia que a gente tá aqui. Ah, a gente mora aqui agora. Desliga. E aí E aí A gente mora aqui agora.